Os restaurantes criam pratos e dentro desses pratos eles têm diferentes tamanhos de acordo com o público daquele restaurante, mas o evento criou uma degustação que é preço fixo, 30 reais para os pratos salgados e 20 reais para os pratos doces. Olá, bem-vindos ao nosso programa Em Destaque. Hoje nós temos um assunto muito gostoso que, inclusive, retrata também a cultura e gastronomia de outro ambiente do Espírito Santo muito delicioso e muito frequentado. Vamos falar aqui hoje no nosso programa sobre o Manguinhos Gourmet, esse evento que acontece no Balneário de Manguinhos, que fica no litoral da Serra, muito conhecida em toda a Grande Vitória e também no estado e cada vez mais ganhando uma projeção, inclusive dentro do turismo, se a gente não dizer, nacional também. Para falar sobre esse festival está conosco aqui a produtora do Manguinhos Gourmet, a Érica Simeão. Érica, obrigado pela presença e bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Que bom. Falar de gastronomia, praia, né, Manguinhos não tem como deixar de falar, né, mas tem tanta coisa envolvida que a gente poderia até começar falando sobre essa representatividade do balneário desse local para o turismo e gastronomia. É, Samir. Manguinhos é um balneário muito charmoso, né, e o Manguinhos Gourmet, ele não vem trazer só gastronomia, ele vem trazer tudo que Manguinhos tem de melhor. Então, o Manguinhos Gourmet, ele reúne restaurantes, cafeterias, empórios, pousadas, ateliês, né, obras de arte e o artesanato de Manguinhos também, local. Então, é um aglomerado de coisa boa num evento só, né? Com certeza. E é por isso que esse charme acaba ficando cada vez completo, né, cada vez mais completo, porque também na edição que a gente chega desse ano, traz também uma maturidade do próprio evento, né? Isso. O Manguinhos Gourmet, né, tá na sua 16ª edição, é um prazer produzi-lo. É um evento de associação comercial, né, do Balneário de Manguinhos, em parceria com a Associação de Moradores. Então, ele funciona muito bem, porque ele traz, né, ele reúne o que o Manguinhos tem de melhor e traz algumas novidades, né, em relação a essas 16 edições. Os restaurantes, eles criam pratos e dentro desses pratos, eles têm diferentes tamanhos, de acordo com o público daquele restaurante, mas o evento, né, criou uma degustação, né, que é preço fixo, 30 reais pros pratos salgados e 20 reais pros pratos doces. Então, isso é bacana, porque você pode provar vários. Se você tiver uma turma grande, eu acho que vale a pena pedir um prato maior, né, pra todo mundo provar. Agora, se você tiver em dupla, em trio, né, vale a pena passear pelos restaurantes e provar degustação. Ótimo. Bem, uma coisa que a gente pode já deixar claro é que o Manguinhos Gourmet já está acontecendo. Nesse ano, dois finais de semana à disposição do público, o frequentador do Balneário, então, que fica no litoral da Serra, já houve, inclusive, então, a abertura e o primeiro final de semana. A gente está chegando agora com esse convite pra que você não perca a oportunidade também de frequentar o Manguinhos Gourmet nesse segundo final de semana, né, Érica? Isso mesmo, né, além dos restaurantes, dos ateliês, do artesanato na praça, tem a jardineira, né, que é muito bacana, que ela é gratuita, ela circula entre os estabelecimentos participantes. Você pode pegar lá num dos pontos, né, dos estabelecimentos, e você circula aí todo o evento gratuitamente dentro dessa jardineira, muito charmosa, né, que só Manguinhos permite, porque é um charme e vale a pena, né. Dentro de um dos restaurantes participantes também, a gente tem um espaço gratuito, kids, pras crianças. Então, quem estiver com as crianças também vale a pena. O primeiro final de semana já foi um sucesso e o segundo promete. Com certeza, gente, promete muito, tá? Essa jardineira, acho que é até um grande ponto a ser ressaltado, porque a gente trocou de estação, já estamos na primavera, o calor tá comentado aí já tem um tempo, né, e assim, você se refresca, você passeia, se diverte com a família, né, ou com quem você estiver no seu grupo, claro, come muito bem, compra os melhores artesanatos, a melhor produção da região, ou seja, a gente tá falando de um ambiente que a comunidade também abraçou, não é, Érica? Na sua leitura, é assim também? Sim, o apoio da Associação dos Moradores, né, foi essencial para que o evento acontecesse, né, e tem, na praça, a gente tem mais de 15 artesãos de Manguinhos, né, que eles têm uma associação que chama De Manguinhos, então eles estão lá, né, oferecendo o que cada um tem de melhor, além das experiências nos ateliês também, né, a gente teve, por exemplo, no primeiro final de semana, a gente teve uma aula de mosaico em um dos ateliês, então, assim, Manguinhos, ela respira, né, gastronomia, cultura, principalmente a gastronomia capixaba, né, que tá muito forte nessa edição, assim, tem muitos pratos com camarão, polvo, né, a gente tem o hambúrguer de jaca, né, que é vegano, pra quem não... Verdade. Né, não come... Proteína, né. Né, animal, então isso é muito bacana, porque você tem uma diversidade muito grande dentro do festival. Ótimo. Esse ponto é legal, né, porque às vezes a gente fala dos festivais e as pessoas podem pensar, mas eu tenho algumas restrições, né, no gosto, na alimentação, o próprio perfil que a pessoa, né, quer levar pra sua vida, que às vezes é até uma filosofia, a questão vegana. Então, assim, tem pra todo mundo, né, você também falou dos diferentes tamanhos, ou seja, o público que for, de alguma maneira, tá contemplado, basta apenas circular. A programação, né, você pode até mostrar pra gente que existe, né, um folder que apresenta pras pessoas o que tem de prato, né, a localização, o nome dos estabelecimentos, o próprio desenho, né, ali do litoral de Manguinhos. É importante que as pessoas saibam, né, que tá muito fácil saber das informações pra poder frequentar, né. Mostra que isso traz um evento, que eu falei, né, de relevância estadual, não só pra cidade, mas estadual, e pode também crescer muito mais nessa visibilidade nacional. Sim, sim, eu acho que todo, né, o Brasil precisa conhecer Manguinhos, né, que é muito charmoso, muito gostoso, sua gastronomia, sua cultura, sua arte, né, o combo em Manguinhos é muito forte, então isso tudo é muito assim, a gente tem, né, as rodas de samba, então Manguinhos tem essa tradição, né, não tem um balneário onde a gente consiga caminhar a pé, pois as ruas não são calçadas, então, assim, esse charme dá uma mais, né, a gente tem chamado em todo o nosso material um balneário mais charmoso do Espírito Santo. Exatamente, por essa questão do charme não ser, claro, uma coisa escondida, tem que ser cada vez mais falado e comentado. A gente vai pro nosso primeiro intervalo, na sequência a gente continua falando muito mais sobre Manguinhos Gourmet com a Erika Simeão. De volta com o nosso programa em destaque, a gente está conversando e te convidando para acompanhar Manguinhos Gourmet, realizado, então, no litoral da Serra, justamente no balneário de Manguinhos, que batiza o evento, uma das praias mais conhecidas do nosso território capixaba. O evento já entra na sua semana, na sua segunda semana, e agora, inclusive, a oportunidade que você que não foi na primeira poder acompanhar, ou também voltar, né, inclusive, para poder, aí, repetir aquele prato que gostou, ou levar aquele produto que se encantou, mas não levou na primeira ocasião. Enfim, o convite é para que você esteja em Manguinhos para este evento que acontece neste final de semana. Conosco aqui, a produtora do Manguinhos Gourmet, a Erika Simeão, falando com a gente sobre detalhes, que, inclusive, fazem toda a diferença para que esse evento fique cada ano mais bonito. Inclusive, Erika, se a gente também retomar por isso, é saber o cuidado com que os restaurantes e os chefes prepararam tudo isso, né, as cafeterias prepararam esses produtos para oferecer ao público, né? Muitos, inclusive, utilizando produtos só de Manguinhos. Isso. Alguns estabelecimentos, né, eles priorizaram os produtos, né, lá tem muitos pescados, né, camarão, então eles priorizaram comprar dos produtores locais. Então, isso é uma coisa muito bacana. Por exemplo, a gente tem um hambúrguer de jaca que eu já citei, é com a jaca de Manguinhos, né, o peixe do outro hambúrguer é com o peixe de Manguinhos. Então, assim, isso é muito bacana porque você, além de trazer o público para conhecer, você ainda gera, né, a economia gira do balneário, né? Exatamente. Isso é muito interessante. Essa que é a intenção, quando a gente explica eventos para o nosso público, é entender que uma cadeia muito grande está mobilizada, né? A gente, né, quanto frequentador, como eu e você pode ser também, a gente vê e é recebido com muito calor humano, bom atendimento, mas não entende, às vezes, ou às vezes nem percebe do que está por trás para aquilo ser realizado, né? Como, por exemplo, essa preocupação com os produtos. É, isso é muito bacana, né? Por exemplo, as pousadas participantes, elas criaram um mimo especial para quem se hospedar nesses dois finais de semana, lá em Manguinhos. Então, tudo é voltado para gerar uma experiência completa, né? Então, você tem pousada, você tem ateliê, você tem artesanato, você tem a gastronomia, né, que é muito forte lá em Manguinhos, a gastronomia capixaba é muito forte, apesar da gente ter pratos tradicionais reinventados também. Então, isso é muito bacana. Então, eu acho que vale a pena o horário, né, da jardineira e das degustações. É muito importante a gente falar, é de 11 às 17, né? Cada restaurante tem o seu horário de funcionamento, mas dentro do festival, esse é o horário, da jardineira e das degustações. 11 às 17. Isso. Ótimo. Então, você tem a opção para o seu final de semana ser muito bom, hein? Vai até domingo, né? Vai até domingo, né? Sábado e domingo. Não vale a pena. Não deixa o dinheiro. Não deixa mesmo. Não vale a pena. E tem outro atrativo que a gente nem comentou, porque eu falei, né, que é balneário, que é praia, gente. A gente, a praia está aberta para todo mundo frequentar e depois ainda, né, fazer a sua melhor refeição, né, ou procurar a sua melhor diversão durante o festival, né, Érica? Isso. E com a jardineira, você não precisa se preocupar com o carro, né? Pode tomar sua cerveja geladinha, né? Vá sem o carro, vá sempre com a jardineira, né? E depois pega um Uber para voltar. Tem uma questão da integração do balneário, né? Tem muitos estabelecimentos que são tradicionais há muito tempo, mas também tem aqueles que chegaram, né, e foram se estabelecendo e vão criando a sua raiz também. O festival faz isso ficar também mais potente? Eu acredito que sim. A gente tem participantes que estão lá desde a primeira edição e a gente tem participantes que é a primeira edição participando, né? Entendi. Então, Manguinhos vem crescendo, é cheio de novidades. A gente tem casas ali lindas, sabe? E que se empenham muito em trazer o melhor de Manguinhos para o cliente. Exatamente. Por isso, o encantamento é certo para você que frequentar esse evento. Agora, Érica, você que tem uma experiência também muito grande nessa área, o seu olhar em relação ao público capixaba também abraçar eventos assim. Claro que a gente já falou do preparo que todo mundo tem, está colocando à disposição disso, mas é cada vez mais forte, na minha percepção, que o capixaba também está interessado em estar nesses eventos, procurar com a sua família, procurar como opção de lazer, e não apenas porque, ah, está acontecendo o que hoje, eu quero saber só mais um evento. Não. Eles querem ir porque sabem que determinado evento tem um perfil que não vai encontrar em outro lugar. Você tem leituras que são nesse sentido? Sim. Eu acredito muito, assim, na gastronomia do Espírito Santo, alcançando o mundo, né? A gente tem visto isso acontecendo. E fazer parte disso, eu acho que o capixaba está cada vez mais querendo fazer parte disso, querendo promover o que é dele, que, sabe, o capixaba é assim, né? Ele gosta do que é dele. E eu acho isso muito bacana, apesar da gente ter sentido também pessoas que vêm de longe para poder participar. A gente teve um visitante, final de semana passado, por exemplo, aquele é de Búzios, faz um evento em Búzios, né? Participou já do Manguinhos Gourmet, deu a sua contribuição e veio para ver essa edição, ver como que está. Então, assim, isso é bacana, a gente ter esse intercâmbio, né? Essa troca dentro da gastronomia, dentro dos eventos gastronólicos, e para poder fazer o espírito sábio crescer. Você acha que a gastronomia, ela cria não só a possibilidade da experimentação, mas experiências afetivas? Marca um prato, né, do sentimento de estar num bom convívio, de estar com a pessoa que a gente gosta, da nossa família, enfim, quem estiver nesse grupo, fica marcado também, ligado àquela experimentação? Ah, sem dúvida, né? A gente que faz evento gastronômico, a gente costuma dizer assim, não se conta a história de um povo sem passar pela gastronomia, tá? E quando você faz uma viagem, primeira coisa que você fala, nossa, eu comi uma coisa nessa viagem, e aí você faz aquele elo, né, da gastronomia, então a gastronomia, ela vem para te trazer conforto, como você disse, experiência, para te fazer lembrar daquele momento, né? Então a gente sempre trabalha isso nos nossos eventos. Então por isso, assim, que o Maninhos Gourmei, ele não traz só pratos para você, ele traz um dia gostoso, num balneado charmoso, com uma jardineira, se você está com criança, tem um espaço ali gratuito para as suas crianças, em circular ali a pé, porque, por exemplo, a jardineira, você vai, tem alguns estabelecimentos que são próximos. Sim. Então você desce da jardineira, faz um, dois a pé, depois você sobe na jardineira de novo e continua, então isso é muito legal, né? Mas a gente tem lugares lindos, né? É. E isso resgata, assim, pensando agora até na sua resposta, resgata experiências que muitos pais puderam ter, que os transportes também evoluíram muito, né? E apresentar isso até para as crianças, se a gente pensar nessa troca de experiência com gerações, né? Levar os filhos, as famílias, sobrinhos, enfim, para os pequenos, para poder andar num veículo, né, aberto, né? A gente está acostumado com aqueles mais fechados, né? Os carros, enfim. Ou seja, uma outra leitura de algo simples. É, simples, divertido. E o que a gente percebe, assim, as crianças se divertem, mas os adultos se divertem muito mais. É bem animado. Resgata, né? Também memórias. É, bem gostoso, assim, vale a pena. É para quem quiser conhecer os participantes e ainda não tiver o guia, o guia está disponível em todos os participantes. Então, o Instagram, Manguinhos Gourmet, lá você tem todos os estabelecimentos, tem a rota, tem os horários, né? Lá você consegue ver tudo e aí chegando em Manguinhos, pega o seu guia, que eu acho que é bacana você ter para você fazer as suas escolhas aí, tem o descritivo de todos os prazos, de tudo que está sendo o guia. Muito bom. Pela S010, né? Tranquilo você chegar ali pelo município da Serra, saindo de Vitória, você passa por Carapina, segue S010, chega em Manguinhos, do sentido contrário, quem quiser vir do norte, pode vir também ali da região de Aracruz, Praia Grande, entra em Nova Almeida, segue também Jacaraí, chega em Manguinhos, tudo muito fácil, porque a BR-101 tem sinalização muito bem clara também para você frequentar e não perder essa oportunidade. Tem um ponto ainda a ressaltar, que acho que a sua leitura, como a gente já teve no final de semana, é perceber o que aconteceu com o envolvimento da comunidade. A gente até falou um pouquinho ali no primeiro bloco, mas é importante ressaltar, o cuidado do morador, porque às vezes a gente percebe que, historicamente, eventos podem trazer algum temor, de barulho, estacionamento na frente da minha casa, pelo visto da comunidade, quando abraça, e Manguinhos acho que pode representar isso na sua resposta, abraça e faz com que isso fique cada vez melhor. Ou seja, o morador preocupado com quem está visitando o bairro dele. A gente teve um fluxo muito grande de carros nesse primeiro final de semana, foi um ponto a se contornar, mas eu acho que é isso, acho que com a ajuda da comunidade, está fluindo, está bacana, está gostoso, e eu acho que tem que conhecer para sentir, esse abraço do balneário para o visitante. O morador ganha em valorização, conhecimento, já que as pessoas passam a conhecer mais a própria área, o visitante, ele traz um novo par, inclusive um novo ciclo até econômico para a própria região. E hoje com as redes sociais, você consegue dar publicidade, bem lembrado, para coisas bacanas que estão aqui, teoricamente, num mundo afastado, então você consegue mostrar para o mundo que você tem de bacana, então eu acho que isso foi um ganho das redes sociais, que a gente teve, vale a pena mesmo, visita a rede social, escolhe o seu prato preferido, e não deixa de ir. Exatamente, gente, pratos salgados e doces, frutos do mar então, entra em quase todo o cardápio, mas os doces, o pessoal do doce, pode ficar tranquilo, que tem opção, e boa, bem servido, aí para o Manguinhos Gourmet, ser esse sucesso, como a gente já viu agora, o convite para que você, conhecendo muito mais, o festival aqui com a Erika Semião, também possa escolher a sua opção. Erika, eu queria agradecer, sua presença aqui, parabéns, dê parabéns inclusive a todos os envolvidos, porque torna justamente esse nosso ambiente capixaba, mais próspero e mais fortalecido. A gente que agradece o espaço. Que bom. E é isso, nosso em destaque fica por aqui, vamos então acompanhar tantos eventos, para poder trazer também essa carinha do Espírito Santo, para o nosso programa. Obrigado a você que nos acompanhou, e até a nossa próxima edição. Tchau. 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 Tchau.